No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma criptomoeda com alto potencial de valorização e que eu acredito que pode chegar a fazer 10 vezes no curto prazo. Bom galera, eu estou falando de uma criptomoeda muito promissora do mundo do metaverso e que ainda está fora do radar da maioria dos investidores, porém que tem um projeto incrível e muito promissor. Fala galerinha, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu posto conteúdo relacionado ao mundo das criptomoedas todos os dias aqui no canal e muitas criptomoedas que eu trouxe aqui no canal já valorizaram por 2, 3 ou 4 vezes. Então se você gosta de multiplicar o seu dinheiro investindo em altcoins, gosta de conteúdos relacionados ao mundo de empreendedorismo e criptomoedas, já se inscreve no canal, já deixa o sininho ativado para não perder nenhum vídeo. E não se esqueça de já deixar o like nesse vídeo para ajudar na distribuição do mesmo, beleza? Bom galera, então, para quem não me conhece, o meu nome é Lucas. Hoje eu vou estar apresentando para vocês esse projeto incrível que é o Blocktopia. Eu acredito que ele tem um potencial absurdo de valorização, beleza? Bom, vamos começar olhando o site. A gente pode ver esse gráfico absurdamente incrível. Olha a Lamborghini dentro do metaverso, realmente sensacional, tá? Então vai ser um metaverso descentralizado que é construído na rede da Polygon. Então eu vou colocar aqui em português para que todos nós conseguimos entender, beleza? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que saber é que ele é construído na rede da Polygon, né? Então, olha só. Blocktopia é um arranha-céu composto de 21 níveis para homenagear 21 milhões de bitcoins. Os detentores de tokens serão conhecidos como os Blocktopians. Ele atuará como o hub central e acolherá todos os níveis de experiência de criptografia. Pela primeira vez, os usuários terão acesso a informações criptográficas e conteúdo imersivo em um só lugar. Os Blocktopianos serão capazes de obter receita por meio de propriedades de imóveis, receita de publicidade, jogos, construção de redes e muito mais. Ao usar o mecanismo de criação 3D em tempo real mais avançado do mundo, o Blocktopia aproveitará essa tecnologia para criar visualizações e experiências de usuário impressionantes. Bom, projeto claramente incrível. A gente já consegue ver que é um projeto realmente muito, 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 muito fora da curva, galera. Sério, eu me apaixonei por esse projeto, né? E a recém está começando. Eu quero mostrar para vocês agora um pouquinho de quem são os apoiadores desse projeto, né? Então, olha só. O que é o metaverso? Basicamente é a ponte entre o mundo físico e o mundo virtual dentro do mundo virtual, descentralizado de código aberto. Então, os protocolos criptográficos surgirão para gerenciar o valor da moeda digital, por exemplo, arte digital, imóveis e espaço publicitário. Os facilitadores que farão acontecer serão os NFTs da Polygon Networking, permitindo transações rápidas e acessíveis, tá? Então, olha só. Aqui tem um pouquinho explicando o que é o mundo do metaverso, né? Já tem receita por meio de vários fluxos. Então, você poder ter uma terra de oportunidades para ganho, né? Desde imóveis, publicidade e muita outra coisa, aposta. Então, realmente vai ser muito, muito interessante. Relaxe, divirta-se, socialize-se e compita. Usuários podem entrar e jogar, fazer amigos, networking, por meio de uma perspectiva de primeira pessoa, verdadeiramente envolvente de um mundo de realidade virtual. Bom, galera, sério, sensacional esse projeto. Vamos falar um pouquinho, então, agora dos parceiros, né? Então, vou descer aqui. Bom, de cara, a gente já vê a Polygon aqui, realmente, uma das maiores criptomoedas atualmente do mercado e está apoiando esse projeto. Então, pouca coisa ele não é, tá, galera? Então, a primeira coisa que eu sempre falo quando a gente vai avaliar um projeto é ver quem são os investidores, quem são os apoiadores desse projeto, tá? Então, vamos descer aqui para baixo, vamos ver quem são os outros patrocinadores do projeto. Bom, galera, então a gente consegue ver que alguns dos apoiadores do projeto é nada mais, nada menos do que o BitBoy Crypto, o maior influenciador no mundo das criptomoedas atualmente, tá, galera? Então, ele está apoiando esse projeto, realmente muito incrível. Olha só a audiência absurda que ele tem. Então, se ele é um apoiador, com certeza ele vai trazer muita gente para dentro desse projeto. Avalanche também, a própria Polygon, então, galera, vários fundos de investimento também. Então, esse projeto tem muita coisa grande por trás, né? Não é pouca coisa. Polygon e Avalanche apoiando o projeto. Então, assim, abram os olhos para esse projeto, tá? Esse é o meu recado para vocês, beleza? Playstation, sério, absurdo, absurdo, realmente absurdo, fora de série, tá? Então, tem muita coisa aqui para lançar ainda, realmente um projeto muito incrível. E a gente consegue ver aqui que no próprio Twitter do projeto, tá, galera? Que a Binance também tem uma parceria com ele. Então, tem um espaço da própria Binance dentro do metaverso do Bloco Topia. E isso pode significar, tá, pode vir que possa chegar nas grandes corretoras como a própria Binance, né? Então, a gente já sabe o que acontece quando acontece esse tipo de coisa, né? Quando entra na Binance, o token explode e começa há muito. Mas a gente tem acesso, né, realmente a esse token, beleza? Então, a gente consegue ver algumas notícias aqui também relacionadas ao mundo, tá, do Bloco Topia. Realmente aqui, ó, o cofundador da Bloco Topia aspira a construir um metaverso com centenas dos melhores projetos de criptografia. Então, discutiu vendas imobiliárias virtuais, roadmaps, tokenomics e muitas outras coisas aqui para o Bloco Topia. Então, basicamente, isso não é uma explicação do que é, tá? Realmente incrível. E outra coisa também que a própria KuCoin, né, que é uma corretora, lançou o seu escritório virtual dentro do mundo do Bloco Topia. Então, ele já tem o próprio escritório virtual dentro do metaverso. Então, metaverso já é a realidade, pessoal. A gente tem que estar aberto aqui e ir para grandes projetos como esse, que ainda estão fora de radar. Então, a gente pode ver que atualmente está custando muito barato esse projeto, tá? R$0,66 de reais, menos de R$1. E a gente pode ver que ele deu uma corrigida, né? O mercado caiu um pouco. Então, pode ser uma ótima oportunidade de compra, né? Lembrando, nada que eu falo aqui é uma recomendação financeira. Então, se você está investindo o seu dinheiro, né, você tem que estar colocando a sua conta em risco. E nunca pode ser alguma em vista aquilo que você não pode perder. O mercado de criptomeras como um todo é muito volátil. Então, se você não está disposto a correr esse risco, criptomeras realmente não é para você, tá? Então, aqui a gente pode dar uma olhada no gráfico geral, né? A gente vê que ele não está na máxima histórica, que chegou em torno de quase R$1 aqui em outubro, início de novembro. Agora ele está em R$0,66. Então, eu acho que é um momento bom para comprar, tá? Eu vou estar comprando mais tokens agora de Blocktopia nesse tempo, beleza? Bom, então, essa foi a notícia que eu quis dar para vocês hoje. E além do mais, que tem pouquíssimas corretoras ainda. Olha só, não está listado em grandes corretoras. E você pode estar comprando, né, essa criptomoeda na KuCoin ou na própria Gate.io, tá? Que é onde eu comprei. Então, galera, se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. E eu quero saber de vocês duas coisas. Se você acha que esse projeto tem futuro, comenta aqui embaixo. E também, que tipo de vídeo você quer ver aqui no canal, beleza? Tamo junto e é só o começo.